Existem diversos produtos bizarros espalhados pelo mundo, mas você já imaginou entrar em um supermercado e se deparar com tubarões inteiros sendo vendidos? Ou quem sabe então partes humanas prontinhas para o consumo? É, achou bizarro né? Então já clica no like aí embaixo, aproveita que você desceu a tela, inscreva-se no canal se você não for inscrito, porque hoje nós veremos 7 produtos bizarros que são vendidos em outros países. Eu sou o Thiago Tadeu e sejam bem-vindos ao Mundo Inverso. As comidas enlatadas fazem parte do cotidiano de nós brasileiros né? Isso porque elas nos salvam em dias corridos e até quando falta aquela bufunfa no bolso. Mas você já pensou em encontrar na prateleira de um mercado um escorpião negro enlatado? Acredita em família, isso faz parte da rotina dos tailandeses. Na Tailândia o escorpião enlatado é tão comum quanto nossas sardinhas em lata. O preço dessa iguaria varia de 20 a 40 reais e pode ser consumido inteirinho sem risco de ser envenenado. Enquanto isso, se eu como uma sardinha eu já me engasgo com aqueles espinhos que a galera fala que não faz mal, mas pra mim só falta morrer. Vai entender né? Casco de tartaruga Por mais que pra nós possa parecer algo bem estranho, em algumas culturas consumir o casco de tartaruga é extremamente comum. É, eu sei, você deve estar pensando que uma mordida no casco da tartaruga deve custar todos os dentes né? Porque o negócio é duro pacas. Mas calma lá, até porque não há registros de alguém que tenha ficado banguela por ter comido isso. Ainda bem né? E isso acontece porque na natureza existe uma espécie de tartaruga chamada de tartaruga de casco mole. Sim, nós já falamos dela aqui no canal e bom, por ter um casco tão molinho assim, essa bichinha é devorada por inteiro. Partes Humanas Se você estiver passeando em Londres, pode entrar em um supermercado pra lá de sinistro. Isso porque o lugar é famoso por vender partes de um corpo humano. Tá, mas calma, não precisa ficar assustado. Todo mundo sabe que consumir carne humana é ilegal no mundo inteiro. Então esse supermercado molda as partes do corpo com a carne animal. E sim, esses moldes ficam tão idênticos que dá pra alguém confundir. Mesmo sendo de carne animal, eu acho muito bizarro. E ó, vou dizer uma coisa, eu não conseguiria consumir esse negócio nem a pau. Eu com certeza ia ficar mordendo e pensando, meu Deus, isso vem de uma pessoa. Não dá né? É bem bizarro. Insetos Crocantes Muita gente acredita que comer insetos é algo realizado apenas por técnicas extremas de sobrevivência ou algo do tipo, né? Mas na Índia, os insetos crocantes fazem parte do dia a dia da refeição da galera lá. E acreditem, isso é mais comum do que você comer pipoca no cinema. Se bem que, será que por lá a pipoca é substituída por esse negócio? Ai que loucura né? Sabemos que por lá é comum encontrar banquinhas que vendem nas ruas, né? Vendendo porções de tudo quanto é bicho. Porém é claro que tem os mais desejados, né? E acreditem família, o top 1 nas vendas são vermes crocantes. Eu sinceramente não sei se o bicho é assado ou frito. Eu só sei que eu não teria coragem de comer ele não. Chaveiros com animais dentro Esse é um tópico que muita gente vai achar um absurdo, inclusive eu. No comércio chinês é comum encontrar chaveiros com animais vivos por dentro. Sim família, animais vivos. Eles colocam peixes, salamandras e até mesmo filhotes de tartaruga em uma espécie de bolsa de plástico com um líquido dentro. Segundo os comerciantes, esse líquido possui muitos nutrientes que permite que os animais continuam vivos por duas ou até três semanas lá dentro. E depois que passa esse tempo, bom, eles começam a agonizar até morrer. Assim obviamente os pais que compraram esse negócio para os filhos voltam lá e compram outro. Parece bizarro né família? Mas isso realmente acontece. Infelizmente. Crocodilos Já deu para perceber que a China é muito variada do juízo né? Não, brincadeira. Cada lugar com a sua cultura né? Eles só são um pouco diferentes dos nossos costumes. Mas imagina então entrar no Walmart chinês e se deparar com um crocodilo sendo vendido por lá. Como se fosse uma mercadoria qualquer. É, eu sei. Você achou estranho pacas né? Eu sei disso porque eu também achei. Porém o mais absurdo é que além de encontrar as carnes em bandejas ou em saquinhos ali pesados. Se alguma vez você entrar por lá não acha estranho se deparar com um crocodilo ali inteirão. Só esperando para a galera lá começar a fatiar e vem da coxa ali embalada. Mas eu não sei como faz. Mas os caras lá conseguem comer esse negócio. Se bem que se a gente comparar com aquele supermercado que vende moldes de carne humana, de carne animal. Até que o crocodilo dá para encarar né? Tubarões Já que estamos falando da China, vamos colocar mais um animal aqui nessa lista. Por lá também é possível encontrar tubarões em pedaços, filhotes inteiros, só a cabeça. Enfim, a gosto do cliente. Para ele se deliciar naquele almoço de domingo. E acreditem, isso não é especiaria de um ou outro supermercado não. Por lá quase toda a soga vende tubarão. Porque a procura realmente é gigantesca. Por esse motivo estamos carecas de saber que tubarões sofrem um enorme risco de extinção. E bom, com o consumo absurdo da população chinesa, muitas embarcações pescam esses animais ilegalmente. É uma pena né? Então é isso família, esse vídeo vai ficando por aqui. Não coma crocodilo, tubarão, tartaruga e nem compra aqueles bichinhos vivos no saquinho. Porque isso é muito ruim, beleza? Mas uma coisa que você pode fazer sim é clicar no like aqui embaixo. Se inscrever no canal se você não for inscrito. E já sabe né? Passa lá no meu Instagram que tem muita coisa bacana pra vocês. Belezinha? Um abraço e até a próxima. Valeu!